Imagina um canal que tem vlogs de games, retrô, e além de vlog, tem gameplay, garimpo, unboxing. Agora imagina que nesse canal também tem vlog. Não, pera, já falei vlog, né? Isso tudo e muito mais no canal Por Que Retro. Link na descrição. Fui! Fala galera, rapaziada, tudo bem com vocês? Do Contra aqui em mais um vídeo no canal Gameólogos. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, pois postamos vídeo aqui semanalmente. E também não esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Então né galera, hoje nós vamos falar aí de um dos jogos que iria ser lançado para o Master System, Mas foi cancelado. E é um jogo do Sonic aí. Tem gente que conhece, mas tem gente aí que ainda não conhece. E é o Sonic E do Soft. Ficou curioso então? Então roda essa vinheta e vamos para o vídeo. Então galera, Sonic E do Soft é um dos jogos aí do Sonic que fora cancelado. E muita gente aí não teve conhecimento desse game aí não. E ele só foi disponibilizado para conhecimento dos fãs graças ao avanço aí da tecnologia, né? Uma pessoa adquiriu uma cópia do game e fez a sua conversão em ROM. Ele seria um game educativo que teria como protagonista, claro, o Sonic. E seria lançado para o Master System em 1991. O game foi desenvolvido pela TierTex. Não se sabia nada sobre o jogo até que alguém criou uma página na Wikipedia em inglês falando sobre o game. Então a equipe do site SMS Power entrou em contato com a pessoa que criou a página do game na Wikipedia no dia 27 de abril de 2006. E a ROM foi liberada pela primeira vez. O que se fala sobre o pouco que se tem conhecimento desse game é que o jogo não teria capacidade para rodar no Master System. Por esse fato a sua ROM não é lida diretamente pelos emuladores compatíveis com a plataforma Master System. Mas aí veio então a equipe do site RetroSonic que modificou a ROM para torná-la acessível. E o resultado que temos é um jogo que espanta pela sua qualidade de gráficos. Claro gente, se tratando de uma plataforma de 8 bits. O gráfico é muito bom. O jogo se passa sobre um cenário 3D onde o usuário tem que escolher uma determinada lição que avalia conhecimentos gramaticais básicos, coordenação motora, capacidade de raciocínio e algumas questões matemáticas. À medida que se vai avançando no jogo é possível liberar itens para acessar novos desafios. O jogo possui as seguintes lições. Formar a palavra correta e equações matemáticas simples. E o Sonic ele compete, né? E caso ele acerte, o Ouriço dá um passo à frente. Mas se errar, o seu oponente é quem dá um passo à frente. No caso, o oponente aqui é o Badnik. A cada vitória você ganha uma estrela. Elas são necessárias para pegar os itens de transporte. Como o balão ou o helicóptero. E para liberar as porteiras. O mínimo de estrelas necessárias para pegar todos os itens é 17. Com quatro estrelas é possível usar o helicóptero para acessar a outra área. Com sete estrelas é possível também acessar a outra parte da fase que inicialmente é presa com uma porteira. O jogo possui três minigames. Num deles, Sonic tem que pular numa cama elástica que o jogador comanda usando os botões da direita ou da esquerda. No segundo jogo, Sonic precisa estourar os balões. Mas existe um deles que não é estourável. Digamos assim, o balão cinza. E no terceiro minigame, Sonic corre para a Green Hill Zone e deve desviar dos obstáculos. Os minigames apenas servem para diversão. Pois não dão nada além de pontos. Para acessá-los é necessário localizar três balões dispostos ao longo do mapa do jogo. Bem, se tratando de um game educativo aí, é até difícil fazer uma avaliação sobre ele. Mas eu achei muito legal mesmo, gente. Até pela qualidade do game. É assim, não tenho nada que falar de gráfico, jogabilidade. Jogabilidade até é meio complicado falar desse tipo de situação, né? Mecânica de jogo e tudo mais. Mas considerando aí o gráfico e a parte sonora do game, eu acho de boa qualidade. Está no padrão aí, aceitável para o Master System. Agora a pergunta, será que esse game aí ia fazer sucesso? Ou ia cair no esquecimento juntamente com os demais games educativos aí lançados na década de 90? E aí, você já conhecia? Qual a sua opinião? Deixa aí nos comentários, eu quero saber. E se você assistiu esse vídeo até aqui, eu só tenho que agradecer a você. E é o seguinte, galera. É, eu vou deixar as redes sociais aí. E siga aí a gente nas nossas redes sociais. Estamos em todas essas aí que estão na sua tela. E não sai do canal não. Assista aí o próximo vídeo aí. Tem opção aí, tem bastante opção para você ver de vídeo no nosso canal. Então é isso. Somos mais do que gamers, somos gameólogos. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, fui.